Educaste Educaste aquele ao qual devemos imitar Quem melhor que você para nos ensinar a viver? Carregou no teu ventre, em tua gestação O menino que ao mundo trouxe salvação Vem, ó Mãe Me ensina a trilhar os caminhos da paz e do bem E a corresponder à vontade de Deus Guardar tudo em meu coração Maria 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 Filha do Pai, Mãe do Filho e do Espírito, Esposa Educaste aquele ao qual devemos imitar Quem melhor que você para nos ensinar a viver? Tu és És a estrela do mar, farol a nos guiar Sempre mostras o ponto onde teu filho está Vem, ó Mãe Segura minha mão, não me deixes cair outra vez No calor do teu manto seguro estarei Me acolhe em teus braços, ó Mãe Maria 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 Filha do Pai, Mãe do Filho e do Espírito, Esposa Maria 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 Amém